Eu não poderia também deixar de fazer essa menção nessa pauta de excelência que é a regularização fundiária, mas eu também gostaria de fazer uma menção aqui aos servidores públicos da Prefeitura de Caxias do Sul, em especial aos engenheiros e arquitetos, a todos que, de uma certa forma, contribuem para a elaboração de laudos e também de pesquisas, como o vereador Renato falava, tudo isso é uma construção aonde, se nós não tivermos a identificação de relatórios, de pesquisas, de sabermos quantas famílias residem em cada loteamento como esse, de ter todas as normativas, nós não temos como construir uma regularização fundiária. Nós tínhamos também dificuldades tremendas, vereadora Denise, vereador Felipe, de muitas vezes dar uma certificação, uma autorização para uma reforma, às vezes, de uma residência que estava correndo risco a pleno de poder ali desabar ou de poder até mesmo fazer um aumento para mais um integrante de uma família que estava ali, junto àquelas famílias com dificuldades econômicas de vulnerabilidade social. Nós sabemos que este passo, deste projeto da REURB, aprovado pela Câmara Federal em 2017, constituiu com que viesse chegar hoje, através da ideia do vereador Fantinel, a possibilidade de que hoje estivéssemos aqui juntos falando desse tema tão importante. Mas eu quero aqui ressaltar os agradecimentos ao secretário Giovanni, da Habitação, e também ao secretário João Eze, desta possibilidade desses 10%, vereador Renato Oliveira, para o fundo da Casa Popular, o FUNCAP. O que vai acontecer com isso? Esses valores vão fazer com que a Secretaria da Habitação possa fomentar moradias de interesse social. E nós sabemos o quanto nós temos, de uma certa forma, uma possibilidade tremenda que é o FUNCAP de constituir e promover moradias, principalmente a pessoas de vulnerabilidade social ou de pessoas que não têm uma renda, que possam fazer um financiamento pelas instituições financeiras, vai fazer com que estas pessoas possam ter uma dignidade maior. Nós sabemos o quanto é macro, é importante buscarmos outros tipos de financiamentos para recursos de construções verticais, tanto de apartamentos, enfim, moradias. Mas nós sabemos que trabalhar o fomento do fundo da Casa Popular, o FUNCAP, é extremamente positivo para o município, porque quando este dinheiro vem ao FUNCAP, faz com que o município possa fazer os seus editais e possam fazer com que haja estas construções. E muitas vezes, quando isso vem federal, da Caixa Federal, nós ficamos com ônus apenas das fiscalizações dessas moradias. Um exemplo que nós podemos dar de um plano que foi macro, que foi o Campos da Serra, mas, infelizmente, hoje nós temos lá mais ou menos entre 200 a 300 moradias de uma forma irregular, de pessoas que tiveram benefício, mas fazem uma alocação irregular, venderam irregularmente, e outras que se encontram até mesmo fechadas. E o município não tem como poder fazer com que a Caixa possa buscar novamente essas moradias e poder facilitar, então, as famílias que estão inscritas para adquirir, então, essas moradias. Essa palavra, presidente. Então, parabéns, estaremos votando favorável. Muito obrigado.